Aqui eu estou dando início a uma série de vídeos em que eu vou falar de fundamentos de JavaScript para pessoas que sabem programar em C ou Java. Por que isso? Porque eu vou fazer um paralelo. Eu não vou ensinar ninguém a programar do zero em JavaScript. Eu vou supor que as pessoas já sabem programar. E como muita coisa do JavaScript é inspirada no C, eu vou usar o paralelo para poder acelerar o processo. Então trata-se de uma imersão rápida em JavaScript para quem já conhece C ou Java. Então, o que é o JavaScript? O JavaScript foi inventado por Brandon H. da Netscape. O Netscape é um dos primeiros navegadores web, que depois a Netscape se transformou na Mozilla. Longa história que eu não vou entrar em detalhes aqui. E ele foi padronizado em 2011 pela ECMAScript, que é um comitê que vem acompanhando a evolução da linguagem desde então. Originalmente, o JavaScript foi criado para você fazer pequenos scripts no navegador. E depois ele foi evoluindo. E tem muitas características da linguagem hoje que são resultado desse passado baseado em pequenos scripts. O JavaScript, quando você roda ele no navegador, ele tem limitações de acesso à máquina local, tá certo? Por questões de segurança e independência de plataforma. É essa versão do JavaScript que a gente vai ver aqui nesse vídeo, apesar de existir uma, chamada Node.js, que roda diretamente no computador sem a necessidade do navegador. Então, principalmente para o começo do JavaScript, em que a gente não vai ter todos os elementos para construir coisas mais complexas, a gente vai usar esse JavaScript Playground. Se você vem acompanhando os meus vídeos que eu tenho falado sobre o web, você já conhece o ambiente. Na verdade, eu recomendo que você assista os outros vídeos. Apesar dessa ser uma trilha paralela, vai ter uma hora que ela vai se juntar e você vai precisar de conhecimentos de web para fazer as coisas. Então, eu recomendo que você assista a série inteira que está nessa playlist desse vídeo aqui, tá? Então, eu daqui a pouco vou mostrar esse ambiente funcionando, onde a gente pode rodar coisas em JavaScript. Eu vou mostrar, eu vou começar fazendo um programa bem simplão em JavaScript, a coisa mínima, minimório, o mínimo, minimório, para a gente só ensaiar um pouquinho, conhecer o ambiente e tal, nada de muito importante. E para isso, eu vou ensinar para vocês esse comando chamado console.log. Esse é um comando do JavaScript que vai mandar mensagens numa área especial chamada console. Eu vou mostrar para vocês. Ele não serve, de fato, para você fazer aplicações. Ele não é uma saída padrão. Ele não vai aparecer na tela, na página do navegador, tá? Ele serve, geralmente, ou para você fazer inspeção de alguma coisa, a debugar alguma coisa, ou aprender JavaScript, como eu vou fazer aqui, tá certo? Então, ele não é uma forma padronizada para você fazer a saída, mas é uma forma bem simples de você começar. Ele funciona basicamente assim. Você bota console.log, entre parênteses, o que você quer que mostre, tá? Se for uma constante string, como está nesse exemplo aí, você bota entre aspas, tá certo? Então, vamos pegar esse exemplo e vamos para o ambiente que eu falei para vocês, que se chama PlayCode, que é esse aqui, tá? Tem um outro vídeo que eu apresento ele em detalhes. Você tem que criar uma conta, certo? E aqui, deixa eu fazer aqui o processo todo com vocês. Eu vou pedir para criar um novo código. E o legal do PlayCode é que você pode criar scripts online, roda tudo online. Então, eu vou dizer para ele que eu quero criar um arquivo JavaScript vazio, tá? E aí, o importante de usar o PlayCode é que ele vai criar uma espécie de ambiente simplificado para você testar as coisas em JavaScript, enquanto você está ainda aprendendo. Ele tira umas complexidades que você precisaria se você fosse rodar na realidade, como eu vou mostrar aqui. Então, eu vou começar imaginando que eu escrevo um console.log. E funciona mais ou menos assim, olha. Por exemplo, imagina que eu dei aqui, olha, dois consoles.log. Esse primeiro eu dei dinosaur story, entre aspas, que deu nessa linha aqui. E o segundo, the dinosaur jumped into the mood. O dinossauro pulou na lama, é o mesmo exemplo que eu venho trazendo desde o curso da web. E ele bota a linha de baixo. Então, cada console.log vai gerar uma linha. Aqui embaixo, ele está mostrando a linha do que se chama o console. Mas quem é esse console, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que ele é exatamente. Ele só serve, como eu falei, para inspeção de código, tá? Então, eu queria só mostrar aqui, no JavaScript, quando você faz sequências de instruções, você pode fazer que nem eu fiz aqui, eu posso colocar uma instrução em cada linha. E nesse caso, o ponto e vírgula é opcional. Isso é diferente do C e do Java, né? Você pode escolher não colocar o ponto e vírgula se você colocar uma instrução por linha. Por outro lado, você pode fazer a moda C e Java. Quer dizer, você pode sempre colocar ponto e vírgula, inclusive, colocar as instruções na mesma linha, tá? O ponto e vírgula é sempre opcional. Então, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo, se eu voltar aqui para o meu painel, se eu quiser colocar as duas instruções na mesma linha, eu teria que colocar um ponto e vírgula separando as duas. Vocês estão vendo que o resultado aqui embaixo vai ser o mesmo, tá? Aí você me pergunta, André, e como é que fica isso dentro de uma página web? Eu vou mostrar uma forma que não é a mais usual, mas ela serve só como uma introdução, tá? Não é tão usual fazer desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Se você assistiu a minha sequência de vídeos em que eu falo do HTML, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma página HTML simplona. Nessa página eu só coloco uma mensagem assim, JavaScript Learning, look at the console, tá? E aí dentro dessa página eu acrescentei um tag chamado script. E esse tag, ele vai servir para o JavaScript, tá? E eu coloquei aquelas instruções console.log entre esses tags e script. O que vai acontecer? Quando a página passar por esse ponto, ele vai executar esse script. Então, agora eu quero mostrar para vocês isso na prática, como é que funciona, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, essa página exatamente está nesse arquivo aqui, tá? Depois eu vou mostrar onde vocês podem baixar os exemplos, tá? E eu vou arrastar essa página aqui para o meu navegador, tá? Então, eu vou arrastar ela aqui para o navegador. E aí, o que você vai ver na página? Você vai ver a mensagem que eu coloquei no corpo da página, tá? Que é JavaScript Learning, look at the console. Tá vendo? Que é essa mensagem que eu coloquei aqui no corpo, tá? Mas essas mensagens que eu coloquei no console.log, né? Deixa eu trazer aqui, né? Então, vocês estão vendo que o que tem no corpo da página aparece aqui, né? Mas essas mensagens que aparecem no console.log, elas não são feitas para aparecer na página. Por isso que eu digo que ela não é para desenvolvimento da aplicação final. E o que é o console? O console é uma espécie de área que eu uso para fazer inspeção, mensagem de controle e tal. Que geralmente você abre ele com o F12. Se você der F12, aqui eu estou usando o Firefox, mas eu acho que no Chrome é a mesma coisa. Ele vai abrir essa área de baixo aqui, olha, do navegador. E aqui tem uma abazinha chamada console. Essa abazinha, ela vai ser usada quando você está desenvolvendo a aplicação e você quer mandar umas mensagens de controle, só para você ver coisas da aplicação que não vão aparecer no navegador. Vocês estão vendo? Que aquilo que eu mandei imprimir saiu aqui no console. E é isso, tá? Eu queria mostrar para vocês exatamente essa página bem simples. Eu recomendo duas referências. Uma, eu gosto bastante do MDM e da Mozilla. Tem muita coisa boa de JavaScript, etc. Eu recomendo você ir lá. E esse livro, Eloquente JavaScript. É um livro bem legal, está bem documentado e explicado. Você consegue acessar ele online gratuitamente, tá? Nesse endereço. Essa é a minha página. Meu nome é André Santanque. E esse é o site do Web2Learn. Nesse site do Web2Learn, você vai encontrar todo o material que você precisa para esse curso, tá? Especificamente aqui, eu tenho um vídeo que eu apresento o site, tá? Tem uma sessão de JavaScript, onde você vai encontrar coisas sobre JavaScript que você precisa, tá? Até mesmo o diretório, onde estão todos os exemplos que eu uso aqui nesse curso. Obrigado.